Acabei de tomar um banho de banheira bem quente Falaram que ajuda, então a gente tenta de tudo um pouco, entendeu? E um chá de canela, taquei canela, acho que nunca tomei tanta canela na minha vida Espero que não me dê dor de barriga Ai gente, mas ó Vou secar meu cabelo agora Tô tentando falar com o meu médico, não consigo Desde 10h30 da manhã que eu tô tentando ligar lá na clínica E assim, 20 minutos pelo menos pra eles atenderem o telefone, entendeu? Eu tenho uma paciência E aí Ficaram de me retornar Às 10h30 da manhã, até agora nada Mas eu espero que me retornem um dia Porque eu quero ver quais opções que eu tenho de indução Talvez eu vá por este caminho Porque sabe quando você não consegue mais? Você não consegue mais, entendeu? Então A minha doula Ela falou que tem um negócio que é você descolar a membrana Não sei como funciona Eu lembro que meu médico já comentou sobre isso comigo Que ele poderia fazer isso Na 39ª semana Então amanhã eu entro na 39ª semana Só que eu não queria esperar até quinta Porque minha consulta com ele é só quinta Eu queria fazer tipo amanhã Sabe? Por favor Só que eu tô esperando eles me retornarem E eu não posso ir no hospital e fazer lá Eu tenho que fazer com o meu médico Então eu tô guardando Aí vou secar meu cabelo agora Quem sabe ela não nasce, né? Espontaneamente E eu não preciso fazer isso Mas se não rolar, paciência Ai, eu ia fazer almoço para o Steve Eu esqueci Ele tá até agora sem comer, coitado São 4 horas da tarde Vou lá fazer o almoço para ele Ok, cá estou eu secando meu cabelo Não, porque ele já tá seco Eu tô fazendo uma escova Olha como tá brilhando Eu passei esse protetor térmico aqui Que eu sou apaixonada Da Truss Da linha Miracle Nossa, ele é muito bom Aí com o cabelo seco mesmo Tipo, eu passo assim Ó meu cabelo natural aqui E aí eu só venho E com a escova e o secador E vou passando Fica muito cheiroso Muito macio Nossa, que delícia Mas, bom Eu marquei para amanhã Consegui marcar para amanhã Para fazer o descolamento da membrana Eu acho que é esse o nome Eu sei que em inglês Se chama Membrane Sweep E demorou um tempão para eles me retornarem Eu liguei lá às 10h30 da manhã Eles foram me retornar 5h30 da tarde Mas consegui marcar para amanhã Meu médico não vai estar lá amanhã Então eu vou fazer com uma médica E isso é uma forma natural Digamos assim Porque não tem nenhum remédio Nem nada De Induzir o trabalho de parto Então O estilo não quer deixar eu ir sozinha De jeito nenhum A moça falou que não tem problema Que eu posso ir sozinha Mas ele não quer que eu vá sozinha Então Minha sogra vai comigo De manhã Aí eu vou fazer o procedimento Depois eu volto para casa E aí vamos lá Será que vai funcionar? Será? Esse procedimento Ele só é aconselhado Depois de 39 semanas Tá? Não é aconselhado fazer Antes disso não E amanhã Eu vou estar com 39 semanas Vou entrar na 39 semana Como eu falei anteriormente para vocês E aí a gente vai fazer isso É Eu espero que tenha resultado Eu tive uma contração agora Tão dolorida Mas foi só ela E parou Então Se ela resolver nascer Antes de 9 horas da manhã Ou se eu entrar em trabalho de parto Antes de 9 horas da manhã Eu não preciso nem fazer esse procedimento Mas eu imagino que não vai acontecer É E aí eu vou contando para vocês Dizem que dói Eu imagino que deva doer um pouco mesmo Ou pelo menos incomodar Né? Porque O médico tem que colocar a mão E com o dedo O médico A médica no caso Vai descolando assim O Como se fosse A bolsa Meio que vai descolando assim Do Eu não sei explicar Gente Não sei explicar Pelo que eu vi na internet Parece ser isso Vai descolando a bolsa Assim da parede Zinha Sabe? Ai que bonito Mas é isso aí Não tem que fazer Não tem problema não Dói Não tem problema não Só Só resolve Por favor Porque Ai Não vejo a hora Veremos amanhã Qual vai ser o resultado Desse negócio Vou terminar de secar Meu cabelo aqui E vou dormir Até meu cabelo aqui Tá brilhando Ó Porque eu passei o negócio É Vou dormir Descansar Porque amanhã O dia vai ser Agitado Eu espero Estou de volta Fiz lá o procedimento Hoje de manhã Com a médica Foi tudo bem É Eu dilatei Um centímetro De quinta-feira Pra hoje Estou caçando aqui Uma roupa Que me sirva Na verdade Eu fiz hoje Uma roupa Que me serve E Assim Achei que ia doer Mas não doeu não Sabe? Tipo Ela foi bem Bem delicada E aí Agora é esperada Gente Vamos ver O que vai acontecer Se acordou A menina lá Se ela vai resolver Sair Ou se ela vai querer Ficar mais um tempinho Mas É Foi Foi bem mais tranquilo Do que eu imaginava Sabe? E Quinta-feira Eu ainda tenho Minha consulta Então se até quinta Ela não nascer Ela tem Minha consulta Com o meu médico Hoje é terça E aí Vamos ver O que ele fala Difícil colocar a roupa Com uma mão só Mas Mas agora Eu tava fazendo Exercício na bola E Tô bebendo bastante água E agora vou Dançar Colocar aqui uma música Do YouTube E vou dançar Porque né Dizem que faz bem Exercício E eu não quero fazer caminhada Preguiça de ir lá fora Se bem que hoje nem tá tão frio Mas Prefiro dançar do que fazer caminhada E aí Depois eu vou Vou descansar Tô merecendo descansar um pouco Sabe? Ai Tô desde De quando? Desde sábado Fazendo tudo que me falam pra fazer Então Depois da Sessão de dança Eu vou me permitir Deitar na cama E relaxar Eu tô cansada desse negócio Faz isso Faz aquilo Tenta isso Tenta aquilo Vou tentar isso aqui E pronto E hoje estamos com 39 semanas Entramos na 39 semana Que Se Deus quiser vai ser a última É A gente falou que tá tudo bem Escutou o coraçãozinho dela Ela tá super bem Tá encaixadinha Minha barriga Tá bem Baixa Tava com uma saia alta E agora eu coloquei uma calça E a minha blusa é curta Vai dar pra mostrar pra vocês a barriga Quer ver? Olha só o tamanho E olha o tanto de estria Gente, tive muita estria Nessa gravidez Muita Muita Olha isso Só que tá vermelhinho Então ainda consegue salvar O problema é quando ela cicatriza Fica branca Tá vendo que a barriga Tá Bem baixa Ela já tá bem encaixada Ela já desceu bastante Da semana passada Pra hoje E aí Tá dando pra ver meu Onde começa aqui A barriga Tá vendo? Com a costela Eu acho tão bonitinho Quando aparece assim Não tava dando pra ver antes não Agora como ela abaixou mais Tá Tá dando pra ver a marquinha Só de um lado Só desse lado aqui Que tá dando pra ver Esse lado aqui não Mas vamos lá Vamos lá, Maggie Vamos lá A ordem de despejo Eu já tô inchadinha Tá vendo? Meu rosto tá mais inchado Meu pé tá inchado Começou a ficar mais inchadinho De ontem pra hoje Minha mão tá inchada Ó meus dedos Como tão gordinhos A aliança nem sai Ó Tá vendo? Oi, gente Hoje é quarta-feira Hoje é quarta-feira? Já até me perdi nos dias da semana Acho que é Peraí É quarta-feira Eu tô com essa cara aqui Porque eu tô Rindo pra não chorar Vamos lá Continuamos na mesma Mas eu decidi Tomar um shake É a pior coisa que eu já vi Na minha vida É um shake Com óleo de rícino Acho que é esse o nome Eu acabei de fazer Se der resultado Eu faço a receita aqui pra vocês, gente Quer dizer Eu vou deixar a receita De qualquer jeito Porque pelo jeito Dá resultado Talvez não dê pra mim Mas Pra muita gente dá E eu tenho que beber 500ml desse negócio O cheiro é a pior coisa Que eu já senti na minha vida E tá aqui Não sei como eu vou conseguir fazer isso Deixa eu ver Que horas são Falam que ele Faz efeito em até quatro horas São duas e meia Da tarde Senhora, ajude Eu vou tomar no banheiro Porque Se for pra vomitar Já vou estar aqui Ai, gente O que a gente não faz, né? Olha o tamanho, gente Que eu tô Olha aí Minha barriga tá super baixa Vamos lá Deixa eu tentar apoiar vocês aqui Pra gravar esse vídeo Pronto Tentar beber tudo de uma vez Pra não sentir o cheiro Porque o cheiro é horrível Agora o gosto Eu não sei Esse cheiro Tô dando coragem Peraí Peraí O problema não é o gosto O problema é o cheiro Do óleo E aí quando você respira o cheiro vem, entendeu? Nossa, tá me dando um ácido de vômito, gente Que coisa horrível Eu juro, isso é a pior coisa que eu já bebi na minha vida Agora eu vou beber a outra metade São 30 minutos, você tem que beber tudo em 30 minutos Mas eu quero beber tudo em 2 minutos Porque senão eu vou desistir Senhor Não bebam esse óleo sozinho Porque pode dar diarreia Das bravas Ok 2h30, guardem esse horário Eu vou voltar aqui Daqui a 2h E contar se deu efeito Ai, o cheiro ainda tá Na minha boca, sabe? Se não der efeito Pode tomar de novo depois de 5h Tipo, o efeito que eu digo Não é a criança nascer em até 5h É você começar a ter as contrações Ai, senhora Escovei meus dentes Então, ah, o que que é isso? Então é isso Se em 5h você não sentir nenhuma contração Nem nada Você pode tomar de novo Eu não sei se tem um limite Assim de quantos pode tomar A moça que eu assisti Ela falou que pode Que pode tomar Uma segunda vez Então Duas vezes pelo menos A gente sabe que pode É E por favor, gente Não pode fazer isso Antes De 39 semanas, tá? É de 39 semanas Em diante De preferência Converse com o seu médico Pergunta pra ele Se você pode tomar Eu perguntei pra médica ontem E ela falou que sim Perguntei pra minha doula Ela falou Espera mais um pouco Porque você acabou de fazer um procedimento Que eu fiz ontem de manhã Que foi O descolamento da membrana Então eu esperei até hoje Mais de 24 horas Que eu fiz de manhãzinha O procedimento Então já passou mais de 24 horas Aí agora de tarde Que eu tô tomando Um negócio aí E aí vamos ver Vamos ver como que vai ser Olha quem acordou Está almoçando Quem acordou? E aí, gostou da comida ou não? Mais? Mais? Não? Cai fora E melani Ah, gostou Nham, nham Aqui ela tá comendo arroz Carninha Batata Tá uma delícia Uma delícia Mais? Está olhando pro programa? Cadê a melani? Achou Cadê? Cadê? Acabou de acordar Tá meio devagar ainda Abre a boquinha Tá lá Raciocinando ainda Você quer mais? Chamou a nossa filha devagar São 5h20 E eu comecei a ter contração Tem uns minutinhos já Eu já tive algumas Eu tô anotando No aplicativo Então a primeira contração que eu tive Foi às 4h59 Eu já tenho uns 20 minutos Eu já tive 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tipo, a cada 5 minutos eu tenho uma contração Mas As contrações estão super de boa Estão bem fraquinhas É como se fosse uma contração de treinamento Sabe? Tipo, mas a barriga fica toda dura Não chega a doer Mas a barriga fica muito rígida Assim, muito, 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 muito dura E aí Elas estão durando bem pouquinho Tipo 29 segundos 49 segundos 30 segundos Por aí Aí agora começou a dar outra Nossa, a barriga fica muito dura Muito, 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 muito dura Até aqui em cima, assim, ó Tudo isso aqui tá igual pedra Eu não tô anotando essa Incomoda um pouco, sabe? Mas não dói E aí eu tô aqui na bola Nossa, essa bola faz um barulho tão estranho Tô aqui De boa assistindo uma série É... vou tomar um banho Relaxar E a doula falou Relaxa Tenta não ficar ansiosa Porque pode atrapalhar Então só deixa acontecer Então deixaremos acontecer Tô... tô tranquila Tô de boa É... Vou mantendo Vou atualizando vocês aqui Mas por enquanto tá... Tá bem... Suportável, assim Ok Agora as contrações começaram a doar de verdade São sete e meia Agora a brincadeira começou a ficar séria Ainda tá suportável Mas já tá começando a pegar Sabe? Tomei um banho Coloquei inclusive o vestido que eu já tinha separado pra ir pro hospital Vai que? Eu acho que Acho que vai ser hoje Eu acho Aí eu tô Andando de um lado pro outro aqui Se eu ficar parada piora, sabe? Então Eu tô Tentando a minha movimentar Na verdade Nossa Eu vou Eu vou separar esse vídeo em dois Então Eu vou terminar esse vídeo aqui Só um segundo Gente, de repente De repente, assim As contrações começaram a A ficar doloridas Porque antes tava tão de boa Ai, do nada Do nada Começou a doer O que que eu ia dizer? Eu vou terminar esse vídeo aqui E vou começar outro Tá? Porque Bem provável que ela nasça Por agora Então eu vou começar um outro vídeo Que vai ser do parto em si Eu espero Eu espero Então Muito obrigada por assistir Ah! A receita Eu vou colocar a receita Do Do shake aqui pra vocês, tá? Ai, vai ficar no finalzinho do vídeo Mas Vou mostrar pra vocês como é Que é feito Vamos lá Deixa eu, deixa eu lá mostrar Tá Aqui é o que eu usei Castor oil Que em português É óleo De rissino Eu acho Rissino Alguma coisa assim Vai estar escrito aqui na tela pra vocês Duas colheres Duas colheres Desse aqui Duas colheres de Manteiga de amêndoa Ou manteiga de amendoim Eu não gosto de manteiga de amendoim Então eu usei esse aqui de amêndoa Duas colheres 250ml De suco de pêssego Laranja Damasco O suco não importa Abacaxi O que você preferir E o resto De água Até completar 500ml Então vai dar mais ou menos uns 200ml de água Aí você bate tudo no liquidificador E bebe Em até 30 minutos Você tem que beber tudo É isso Só isso Deina Deina ui O Deina Tá Deina Deina Duas E